A gente começa essa edição com uma boa notícia, é que os movimentos por moradia digna venceram mais uma batalha nesta terça-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo adiou por 30 dias a reintegração de posse da ocupação Mauá, localizada no centro de São Paulo. O prédio é propriedade particular e ficou abandonado por 17 anos, até ser ocupado em 2007. Hoje, 217 famílias vivem na ocupação Mauá. Ontem, como parte do protesto contra a possível reintegração de posse, várias famílias acamparam em frente ao Palácio da Justiça, na Praça da Sé. Na gestão passada, a Prefeitura de São Paulo iniciou a compra do imóvel pelo valor de 11 milhões de reais. Mas, de acordo com o movimento Frente de Luta por Moradia, o processo foi interrompido porque o proprietário pediu um valor ainda maior. Na tarde de ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia tomado outra decisão favorável ao sem-teto. Em julgamento da ação de reintegração de posse da ocupação Povo Sem Medo, de São Bernardo do Campo, foi suspensa por 30 dias a reintegração de posse da área, ocupada por 7 mil famílias. A Justiça determinou a realização de uma negociação entre todas as partes envolvidas. A repórter Vanessa Nakazato foi até a ocupação repercutir essa decisão com o sem-teto. Seu Carlos levanta todos os dias, às 5 horas, para fazer o café da manhã dos trabalhadores. Tem sido assim desde que veio para a ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, há um mês. Mas hoje, o dia começou diferente. Seu Carlos acordou aliviado, com a certeza de que não sofrerá reintegração de posse, pelo menos nos próximos 30 dias. Foi muita emoção. Foi um sono tranquilo. Se relaxou o corpo. Esse dia estava dormindo, porque o corpo pesado não conseguia dormir. Aquele pensamento de, de uma hora para outra, ser despejado com os pessoal, com os policiais, com a violência que estão aí. Mas hoje, essa noite, foi uma noite excelente. Para todos nós, companheiros acampados aí, que estava aqui pensativo, pensamento pesado. É um grande alívio, né? Que a gente já tira aquele peso da consciência, tipo, sai daqui agora sem ele, sem beira de novo, para onde iremos? O que iremos fazer, né? Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a reintegração de posse do terreno até que haja nova tentativa de acordo. E determinou que, no prazo de 30 dias, seja realizada uma reunião entre o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a MZM Construtora, que é a dona do terreno, e os governos federal, estadual e municipal. A determinação da justiça deixa numa posição desconfortável o prefeito de São Bernardo Orlando Morando, do PSDB, que já havia se manifestado duramente contra a ocupação. O poder público se recusa a vir aqui. O prefeito, ele se recusa a vir aqui. Ele se veste de gari, mas ele não tem coragem de se vestir de um sem-teto. Eu gostaria que ele viesse aqui, se vestisse de sem-teto, colocasse um chinelo havaiana e pisasse nessa terra. Que passasse uma noite aqui, numa barraca, sentindo o frio que esse povo sente sem-teto. Além de tentar evitar ações violentas, o objetivo do TJ, ao determinar a reunião entre todos os envolvidos, é tentar incluir as 8 mil famílias da ocupação em programas habitacionais. A notícia foi recebida com festa pelos acampados. É um sentimento de vitória. Porque cada ação, cada situação que acontece, que é favorável para a ocupação povo sem-teto de São Bernardo, é uma vitória. Enquanto os advogados do MTST lutam para cancelar definitivamente a reintegração de posse e conquistar o terreno para moradia popular, as famílias já sonham com a casa e o futuro que gostariam de ter. Eu sonho ter uma casa, né, para mim, e para poder estar pegando meus filhos, que meus filhos moram com a minha mãe, minha mãe que me ajuda, né, em tudo que eu preciso, é minha mãe que me ajuda, e ela já está também já de idade, e eu já tenho que pegar meus filhos, né. Eu sonho ter uma casa para viver com os três. Com esforço, esperança e um algo mais, né, um projeto que a gente não teve passar para o nosso filho. O pai também batalhou, correu ali, correu lá, e hoje em dia você tem o seu cantinho que o pai está deixando para você. O pai também batalhou, correu lá, e hoje em dia você tem o seu cantinho que o pai está deixando para você.